Olá meninas, no episódio de hoje eu vou mostrar como economizar. Já mostrei pra vocês aqui uma vez no blog como que a gente consegue pegar 5 produtos e fazer milhões de looks. Não vou fazer milhões aqui pra você porque eu não sou louca e não dá tempo, né? Mas vou fazer aqui e mostrar pra vocês um pouco com a tendência P&B, a quantidade de looks que você consegue fazer apenas com 5 produtos. Já tô vestindo dois pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Então essa camisa branca aqui, a minha tem um detalhe todo aqui brapeado, mas você pode pegar uma camiseta branca sua normal, pegar uma t-shirt, o que você quiser com esse tom. A minha calça é uma calça preta skinny, tá com tudo no inverno, então pode ser uma calça jeans skinny. A minha ela é um pouco de veludo, tem um pouco aqui se você ver uma textura, que é legal pra dar essa brincadeira de inverno, de poder brincar com o look. Tem também um vestido, peguei um vestidinho branco porque, pô Mari, não vai ter só essa parte de baixo, uma calça? Só que o vestido ele pode ser uma saia também, meninos, se vocês colocarem uma coisa por cima. Então o vestido é uma ótima saída pra você levar ou numa viagem ou se quiser economizar tendo um look em casa. Um tricô, a gente precisa de tricô pra arrasar no inverno, arrasar no outono, arrasar no verão, tá de shortinhos, coloca o tricô, fica uma graça. Esse aqui meu de Spike foi um arraso, contar pra vocês no dia que eu usei o look. E um moletom. Moletom também é outro, que é super bacana pra você ter. Ele tá na moda agora, adoro, essas modas são super cozy, você consegue usar em casa, assistir em TV, tá num filme bonitinho. Tô de moletom gostoso, eu preciso sair pra balada, tô de moletom, tá na moda, posso sair. Brinca assim que não tem problema nenhum. Então vamos lá. O primeiro look é esse, que vocês já me viram que eu tô usando. Então a camisa com a calça, bonitinho, fácil, brinca com colar, com uma pulseira, um saltão, uma sapatilha, o que você quiser pra onde você for. O segundo look com essa calça também, você pode colocar o tricô. Você vai tá bem quentinha. O tricô é escuro, é escuro. Você pode usar um tricô beige se você quiser ter em casa, se você tiver um branco, um preto, até um vermelho se você quiser ter em casa, você pode brincar com ele. Então usou o tricô com a calça. Lindo. Terceiro look que a gente consegue fazer com a calça é o moletom. Moletom idem do tricô. Tem um laranja, tem um verde, tem um azul, não tem problema. Se a calça é preta, tá neutra, você tá com uma blusa branca por baixo, coloca o moletom por cima. Esse estampo é demais, né? Todo mundo tá falando, psycho killer. Então com a calça a gente consegue montar três looks que nem eu mostrei pra você. Camisa, tricô e moletom. Agora se você tá usando vestido, você pode usar só o vestido, coloca um colarzão e um salto vai pra balada. Você coloca um colar mais simples, uma bolsa tiracola, uma sapatilha, um chinelinho. Tá com a cara do verão também, consegue sair por aí na rua sem problema nenhum. Só o vestido também é um arraso. O vestido com o tricô, você tá com uma saia, gente. Você não tá mais com o vestido. Olha que arraso. Tá com um tricôzão e uma saia, linda. Por isso que é importante você pegar um vestido que não seja muito aberto. Não pode pegar um vestido com um saia tão assim largo, porque você não vai conseguir fazer essa brincadeira tão boa. E o moletom, você tá com um look mais esportivo. Não sei se você gosta de usar um tênis, um tênis cano alto, um tênis cano baixo. Fica uma graça. Também tá de novo com uma saia, um moletomzinho. Tá uma coisa bem mais esporte. Mas fica uma graça pra você sair por aí. Então, de novo, nós temos um vestidinho e três looks. Arrasou, né? Na economizada. Meninas, namorados e maridos, eu sei. Todo mundo que eu lembro na rua me agradece, que eu tô economizando de todo mundo e tô adorando. Fiquem espertas pra mais dicas e vídeos. Fiquem espertas pra mais dicas.